Cara, você ficar 5 anos produzindo focado pro digital e tal, você consegue tirar muito mais dinheiro do que se você for abrir um mercado, uma padaria agora e a pessoa crescendo, a pessoa ganha dinheiro. Você acha que foi uma maravilha a trajetória, porque as pessoas geralmente não compartilham os tropeços. E são vários, cara. Pra quem quer começar agora no meio digital, no meio online, tem que fazer por um tempo. Uma hora o algoritmo vai te mandar pras pessoas. É preciso ter maturidade online pra que as pessoas tenham a possibilidade de te ver e pra que o algoritmo te ajude. E a gente tentou embarcar na internet, cara. Eu sempre curti publicar coisa. O André Luizua, que fala que eu postava coisa das migrações dos hominídeos em 2018. Pensa assim, ó. Esse dia eu postei no meu Instagram, cara. Saca só a história. Esse dia eu postei no meu Instagram. Eu e ele postamos uma foto. Quando eu mudei pra Floripa, eu conheci ele. E a gente foi no meu escritório, bar. É 2018, né? A gente acabou de passar no concurso pra cá. E eu passei no mestrado. Então eu mudei pra cá, não conheci ninguém. Ele mudou pra cá, não conheci ninguém. A gente se conheceu. E a gente saiu um dia. Tomar uma cerveja e conversar. É, falta de opção, né? E aí eu postei uma foto no Instagram na época. Ah, sei lá o quê. Reunião de trabalho. Eu e o professor Andrei. Cara, tá até hoje no meu Instagram. 14 curtidas tinha a foto. Eu posto aí porque tem muita gente que me segue que fica desacreditado começar agora e tal. Tem gente lá. Mas a galera tem que saber duas coisas. Primeiro, que não tem como começar grande. E segundo, quem já cresceu teve um trajeto. E teve um momento que não conseguiu fazer. E eu sempre gostei, cara. Eu publicava. Antes eu lia muito sobre aquecimento global. Sobre, de fato, a evolução das espécies. A migração da espécie homo pela terra, etc, etc. E eu postava no meu story. Na época que eu conheci o Andrei. E ele me zoe. Ele fala até hoje nessa época que eu postava essas coisas. Foi porque tu achava que ninguém ia... Não, eu achava massa. Mas eu falava exatamente isso. Cara, você tem que fazer vídeo. Ninguém vai ver. Ele postava uns textões meio chatinhos assim. E assim, quantas pessoas têm curiosidade de saber sobre a migração dos hominídeos? Eu acho massa. Mas eu sou um público específico, né? A maioria das pessoas, o público geral, não tá interessado, né? E eu lembro de falar pra ele. Eu falei, cara, faz uns vídeos. Faz vídeo que a galera não tá afim de ficar lendo essas paradas e tal. E, puta, tanta coisa desceu de lá pra cá, né? Pois é, é recente pra caramba, cara. Parece que passou 10 anos, cara. É recente pra caralho. Aí eu falei assim pra ele. Eu falei, meu, você tem que começar a falar na internet, cara. Falei pra ele. Falei, tem que começar a falar, meu. Você fala bem e tal. Porque eu sempre falo pra ele. A divulgação científica, você tem várias barreiras que você tem que passar. Primeiro, entender o conteúdo. É uma barreira. Segundo, conseguir falar sem ficar ansioso. É uma segunda barreira. Terceiro, se comunicar bem. Ser empático com o público. Ser atencioso. São várias barreiras. Eu falei, cara, você tem todas. Por que você não começa a falar mais no Instagram? Aí ele ficou meio desacreditado. Eu falei assim, cara, olha aqui. Mostrei uns professores que faziam. Aí ele começou a fazer. E aí ele começou a fazer. A gente mora junto. Uma coisa virou a outra. Não, vamos começar. Vamos começar. A gente tentou criar um canal no YouTube que não deu certo. Não vingou. Aí eu tentei ir pro YouTube. Não deu certo. Me frustrei e saí do YouTube. Aí eu comecei a produzir mais pro Instagram. Aí eu falei, meu, vou produzir mais pro Instagram. E assim, foi virando, foi virando. E agora tudo deu certo, tudo nada. E, cara, as coisas erradas acontecem no trajetório de qualquer um. Esse é um exemplo de uma coisa que você tem que ter constância na vida. É uma atividade que a gente embarcou e, como qualquer outra, teve tropeços. Quantas vezes a gente não se desmotivou, né? Porque essas coisas as pessoas não contam. Quando a hora que você olha a pessoa, a pessoa crescendo, a pessoa ganha dinheiro, você acha que foi uma maravilha a trajetória. Porque as pessoas, geralmente, elas não compartilham os tropeços. E são vários, cara. Quantas vezes... É, você não vê, né? Ninguém põe as porra, tô mal aqui. Não vou nem levantar hoje da cama. Mas acontece você se frustrar. Você vai, ah, vou produzir um podcast. E você tenta, 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 não vinga. Aí você começa a achar que você tá fazendo errado. Você começa a achar que você não consegue. Que não é só praia. Que não sei o quê. E é uma luta mental você conseguir ficar se automotivando. Isso é uma coisa que até a gente fala muito, né? A capacidade de se automotivar. Porque é fundamental, né? Eu acho que o fato de eu e você começar juntos e morar junto ajudou. Porque a gente falava, ô meu, vai lá, continua, ô meu, vai, continua, faz, não sei o quê. Porque o cara tá meio sozinho, meu. Porque, de certa forma, o cara se afirma, né? Vai pro outro e fala assim, pô, deu certo. Deu certo também. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Só que a galera, geralmente, acha que dá mais certo do que errado. Eu arrisco dizer que é o oposto, cara. É igual o pós-graduação. Quando eu entrei na pós-graduação, cara... Os meus experimentos do mestrado e do doutorado, mais eu me frustrei do que acertei. Então, a galera, geralmente, vê nós dois aqui no podcast. O Andrei foi nos sócios do Bruno Perini, eu fui no Vilela. Ela fala, pô, os caras não sei o quê deram sorte, cara. Cara, é isso que vocês falaram. Ninguém compartilha o fracasso, né? E a galera sempre, tipo, compara o passo número 20 do cara com o primeiro passo que ela tem que dar. Exatamente, cara. É, um tijolinho por dia, cara. E uma coisa... Muitas vezes você vai começar uma parada nova, tipo podcast, você não tem conhecimento do assunto. Com certeza. Então, por que isso é importante? Você não sabe o que prever, né? Você não sabe o que esperar. O que vai acontecer? Você produz um episódio, vai dar mil? Mil é muito? Mil é pouco? Então, é muito fácil você criar uma expectativa não realista. Muito fácil. Aí você cria... Ah, não, vai ter... Eu vou produzir um vídeo, vai ter 100 mil. Viajou. Aí não tem, você fica mal, né? Você fica, porra, que merda. O que eu fiz? Aí você fica mal. Aí você não quer fazer mais. Você quebra a câmera. Sei lá o que você vai fazer. No início, ele achava... Ele não gostava de investir no Instagram. Era o contrário. Ele falava, não, que YouTube que vale a pena. E eu falava, não, mas o Instagram... Aí, em determinado momento, a gente trocou. Aí ele começou a investir no Instagram. Que começou a ser bom para a clínica dele. E eu comecei a ver que o YouTube era bom. Que o ritmo do YouTube é diferente, né? De produção. YouTube tem a vantagem do que você produz. Fica lá, né? Fica rendendo a parada. É, então assim, para mim é um ritmo que encaixa mais comigo. Com a minha rotina e tudo mais. A gente meio que trocou. Então eu falei, ô Wesley, porra, a gente trocou, bicho. Mas e agora vocês decidiram que é bom fazer tudo? É, não. Sim, assim, do ponto de vista de comunicação, de um modo geral. Quanto mais presente você estiver nas mídias, melhor. TikTok, Instagram, YouTube... Tem uma coisa que o pessoal do marketing digital fala, que eu acho legal. Eles falam muito do tal de tempo de tela. Eles sempre comentam assim, sabe quem é um ator que ganha mais num filme? Proporcionalmente, né? É quem aparece mais. O número... A minutagem que você aparece na cena. Você é pago pelo quanto você aparece. E eles defendem isso, né? Quanto mais você aparece, se expõe de uma forma boa, melhor para fins de comunicação. Não, eu ia falar que a internet tem uma parada que, para quem quer começar agora no meio digital, no meio online, tem que fazer por um tempo. Uma hora o algoritmo vai te mandar para as pessoas. Só que você tem que começar fazendo. Se você querer começar um canal do YouTube e logo ter milhares de views ou milhares de inscritos, não vai funcionar. Porque é preciso ter maturidade online para que as pessoas tenham a possibilidade de te ver e para que o algoritmo te ajude. Então, meu, começa, seja constante, vai publicando, vai publicando, vai publicando. O Tiago Nigro fala isso. Ele falou assim, se você começar hoje, postar dois vídeos por semana no YouTube, dez stories por dia, três posts por semana no Instagram, todos os dias, daqui três anos, você vai estar com todas as plataformas gigantescas. A gente, quando começou, tá louco, né? Foi três meses para juntar mil inscritos. É. Aí, depois... É isso mesmo. Em uma semana... Aí, imagina daqui a cinco anos, cara. Exato. Vira, entendeu? E é um negócio que, se você for abrir um mercadinho, a galera também não vê por isso. Você acha que é pela internet, tinha que ser mais fácil. Não é mais fácil porque é na internet. Pode ser mais fácil porque é na internet. Mas, se você for ver a curva de crescimento, cara, você ficar cinco anos produzindo focado para o digital e tal, você consegue tirar muito mais dinheiro do que se você for abrir um mercado, uma padaria agora, em média, né? E daqui cinco anos com esse empreendimento. Você vai ter que gastar um puta tempo, uma puta energia digital. Cara, o que eu gosto do digital, cara, vocês falaram assim, tipo de comprometimento. Uma pessoa que vai começar a fazer academia. O fato dela postar um tá pago ou um de 30 na rede social, parece que ela se compromete com o público dela e isso meio que motiva, cara. É. Porque, tipo assim, se tu não tivesse redes sociais, tu quer malhar, tu quer botar um shape e tal, tal, tal. Aí, tu vai lá, tu malha... Você não deve a ninguém, né? Tu não deve a ninguém, mas tu bota assim... Não, galera, comecei um projeto aqui, eu vou malhar durante 30 dias, pá, não sei o que, vou fazer os 75 days hard. Cara, é mais fácil fazer os 75 days hard compartilhando do que sem falar pra ninguém. Obviamente, pode ter um tiro o pé, né? É, mas é porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas com o objetivo de ter interação social, né? Não tem problema nenhum com isso. Inclusive, é uma boa estratégia. Porque a pessoa tá executando uma atividade que é saudável pra ela. E é uma estratégia de automotivação, né? Pô, se eu não for hoje, a galera vai saber, me comprometia. Ou se eu for, a galera replica, sei lá, replica. Ah, isso aí, foguinho, sei lá, bom... A parada do Andrei também é que ele percebe muito, cara. Ele tava no Instagram, mas no Instagram ele não tava no YouTube. Até eu falei uma vez pra você, eu falei, cara, o seu jeito é um jeito de YouTube. O Andrei, ele é preciosista, ele é muito preciosista, ele gosta de fazer um negócio bonito, ele gosta de fazer não sei o quê. E no Instagram, você ser muito preciosista é bacana. Com stories que duram, é um custo de benefício ruim. O problema é que, cara, um post, ele dura quatro horas. Depois de quatro horas, o Instagram não entrega mais pra ninguém. E eu falei pra ele, eu falei, cara, você tem que fazer um podcast, cara. Você tem que fazer um podcast, você tem que ir pro YouTube, o seu lugar é no YouTube, faz YouTube. Porque viraliza um, todo mundo vê os outros, tá lá eternizado. Fica eternizado, cara. Tem retorno financeiro. Eu falei, cara, não por isso que ele fez, mas eu falei, cara, o seu lugar é no YouTube. E outra coisa que eu lembro que a gente comentou, eu falei assim, Andrei, você é um cara que tem várias barreiras que é difícil alguém ter, alguém conseguir quebrar todas elas, pra conseguir produzir pro YouTube, ao passo que elas são subvalorizadas no Instagram. Deixa eu explicar. É um cara organizado do ponto de vista de estrutura de fala, então ele consegue montar um raciocínio, professor, né, coisa de professor. Você consegue montar um raciocínio, um roteiro e seguir aquilo e organizar a sua fala pra passar uma mensagem didática. Eu falei, cara, isso é uma coisa que fica escondida em post de Instagram. É. Entenderam o que eu quero dizer? Claro. Tem um cara que pode fazer um post tão bom quanto o dele e não saber falar. É. O formato subvaloriza, né? Exatamente, você já perdeu um ponto. Segundo, você consegue ler paper, que beleza, você transforma num post no Instagram, só que você não consegue trabalhar aquele conteúdo num post de Instagram, porque é limitado e é escrito. Tu raramente, como é que é a palavra? Tem uma palavra pra isso? Procrastinar? Procrastinar. Não, procrastino, cara. Quando eu tenho que fazer uma atividade que eu não gosto, eu procrastino pra caralho, mano. Instagram, tem vezes que eu encho o saco do Instagram, eu não quero fazer, mas aí vem uma cobra, pô, mas tem que fazer, não sei o que, não sei o que. Todo mundo, né, meu? Mas tu diria que tu, na média das pessoas, o que elas procrastinam, tu procrastina muito menos, vocês dois, né? É que eu acho que a gente faz o que a gente gosta. É porque a gente tem ciência do que a gente tá fazendo. Quando eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, eu sei que eu não gosto. Inclusive, eu ponho no horário específico do dia, que é um horário que eu tô mais alerta, porque se eu botar no horário que eu tô com sono, eu vou enrolar mesmo. O negócio não vai render. Então, de novo, a gente volta pelo mesmo ponto, você tem que estar, acho que a gente tem isso, né? A gente tá muito ciente do que a gente tá fazendo, o que a gente quer, o que não quer. E, cara, atividade chá, todo mundo tem que fazer, né, bicho? Não, todo mundo, mas a gente conquistou uma certa liberdade profissional que permite inclinar um pouco mais pro lado que a gente gosta. Verdade. Aí é mais fácil, né? Realmente é um pouco mais fácil. Mas lembrando que por muito tempo eu tive que fazer coisas que eu não gosto. É. Um, 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 um